Bom dia, vidas! No vídeo de hoje eu vim mostrar um pouquinho dos cuidados com o meu cabelo e hoje, gente, não é dia daquele cronograma pesado, sabe? Hoje não é dia de fazer tratamento no meu cabelo porém eu quero cuidar bem dele, eu quero passar uma máscara mais levinha e mostrar pra vocês como que eu faço a manutenção nos dias que não é dia de tratamento pesado, sabe? Só pra manter o cabelo bonito e cheiroso Então, se você gosta de vídeos assim, já se inscreve e deixa o like Esse aqui, vidas, é o pré-poo que eu vou usar hoje, ele é um condicionador da Salon Line só que eu coloquei um pouquinho de glicerina dentro, então ele tá um pouquinho mais aguadinho, sabe? Mas pra pré-poo ele é ótimo Gente, eu voltei da academia agora há pouco e o meu cabelo não tá tão sujo, tá? Porém, eu passei aquelas... não é gel, é uma espumadinha modeladora, sabe? Pra deixar a trancinha mais certinha E daí, tipo, quando passa isso, tem que lavar o cabelo Pelo menos o meu cabelo, ele fica assim, parecendo que tá super sujo, sabe? E quando eu desmanchar aqui, vai tá daquele jeito, né? Vocês sabem, quando faz trancinha, fica, tipo, tudo marcado Mas enfim, hoje eu quero fazer, como eu falei pra vocês, um tratamento bem levinho Eu chamo de tratamento, mas é modo de falar, porque não é um tratamento, sabe? Eu vou passar uma máscara mais levinha, vou fazer ali no banho mesmo O jeitinho que eu sempre faço quando eu preciso fazer alguma coisa no cabelo Mas eu tô com muita pressa, por exemplo, sabe? Sempre quando aparece, tipo, algum lugar que eu preciso sair E o meu cabelo tá sujo, tá feio, tipo, eu preciso arrumar ele Eu faço isso, sabe? Daí ele fica bem bonitinho, dá pra secar natural Que fica tranquilo pra mim Mas, ó, meu cabelo totalmente marcado E eu tô com tônico de alho no cabelo Eu passei bem cedinho, quando eu fui pra academia Eu passei o tônico de alho, deixei agir E agora eu vou lavar Agora eu tô fazendo assim, sabe? Pra ficar o máximo de horas possíveis Então, assim, a primeira coisa que eu faço do dia é já passar o tônico de alho Eu achava que ficava o cheiro muito forte Mas quando eu vi que, quando secou, o cheiro saiu totalmente, sabe? Não ficou nada Pelo menos eu não senti, né? Produtinhos já separados aqui, ó Esse aqui é o pré-pul que eu usei O shampoo, gente, eu peguei esse aqui, ó Que é um shampoozinho em pasta da Lola Ele é o xalate Vem com manteiga de matcha e leite vegetal E ele é assim, ó Tem até a marca nos meus dedos aqui, ó Tipo, você pega um pouquinho Por isso que ele tá cheio Você pega um pouquinho, já faz uma espuma muito cremosa Bastante espuma e tal Aí ele rende muito, sabe? Aí a máscara que eu vou passar é essa aqui, ó Da Scala, de banana e bacuri Uma vez eu já tinha comprado Essa mesma máscara Aí eu amei Tipo, deixa um cheiro muito gostoso no cabelo Um cheiro bem forte, sabe? Que fica no cabelo E ela deixa também um aspecto muito lindo Super macio e tal É uma das minhas favoritas Acho que é a minha favorita da Scala Aí eu resolvi comprar de novo ela Ó, eu vou separar um pouquinho com essa colherzinha aqui Na tampinha mesmo E tá sujinha aqui, gente Porque as minhas gatas, elas sobem aqui toda hora Daí sempre suja E eu gosto de usar bastante da Scala, tá? Eu passo, tipo, bem pra desembaraçar e tal E como esse shampoo aqui que eu vou usar Ele não tem condicionador Pelo menos eu não tenho o condicionador dele Eu uso a máscara também como condicionador Então por isso que eu pego bastante O que é isso que eu vou usar Saí do banho agora, gente, e a minha unha lascou no banho, tá vendo? Minha mão tá bem ressecada, tá? Mas eu vou colar um band-aid aqui pra ela não quebrar inteira e depois eu vou consertar isso aqui. Mas só pra avisar aqui, por isso que eu vou tá com band-aid. Agora, vidas, vou vir com esse fluido capilar aqui, ó, da Belo Fio. Ele tem 14 benefícios, vem com extrato de chia, extrato de linhaça e óleo de amaranto. Ele é um produtinho, se eu não me engano, é termoativado. Daí ele deixa um efeito liso mais duradouro, livre de parabenos e de petrolatos. Aí eu vou desembarassar com essa escovinha aqui que eu adoro e vou espirrar um pouquinho no meu cabelo. Banho tomado, vidas, já passei o fluidinho capilar aqui no meu cabelo. Desembaracei também com a escova. Mas ele já tava super molinho no banho mesmo. Acho que eu desembarassei um pouquinho, se eu não me engano, que a máscara escala lá, desmaia meu cabelo. Então, principalmente essa. E eu queria conversar com vocês sobre um assunto, gente. Perguntar, na verdade. Porque eu olhando na internet, eu vi várias meninas usando tônico de alho como se ele fosse, tipo, sem enxágue. No caso, lavei meu cabelo agora, daí eu deixo ele secar natural, sei lá, ou se é com secador. E depois eu passo tônico de alho. E tiro só na próxima lavagem. Porque pra quem não sabe esse tônico, o fabricante, ele indica deixar no máximo 12 horas no cabelo. E daí, eu fui lá, pesquisei no site deles mesmo. E lá tá falando que, tinha lá, perguntas frequentes. O que acontece se deixar mais do que 12 horas? Aí tava lá, pode causar um leve ressecamento. Daí eu fiquei pensando, tipo, tantas meninas passando no cabelo e falando que cresce absurdos, assim, sabe? Daí eu fiquei até com vontade de testar, sabe? Só que eu não sei se resseca muito ou não. Aí eu queria perguntar se vocês já usaram. Porque, assim, deu vontade de usar, assim, pra ver. Porque, nossa, as pessoas tão falando que é bem melhor, sabe? Só que tem também umas coisas muito absurdas, sabe? Tipo, eu vi pessoas falando, nossa, na primeira vez que passa, já vê o cabelo crescer. Tipo, não tem como você passar uma vez e o cabelo já crescer, sabe? O cabelo demora pra crescer, não é em um dia que você passou determinada coisa que vai fazer crescer. Mas daí, tipo, eu vejo umas coisas muito absurdas e, sei lá, dá uma desanimada. Mas eu não sei. O que vocês acham? Vocês já usaram desse jeito? Mas, enfim, o fabricante, né, ele manda lavar depois de 12 horas. Então, não sei. Mas, ó, cabelo já lavadinho. Agora eu vou deixar ele secar natural. Quando ele estiver bem sequinho, eu venho aqui mostrar pra vocês, passar algum olhinho, algum sérum, alguma coisa. E é isso, gente, bem simples, ó. Nem sempre a gente precisa passar um tratamento, ficar 15, 20 minutos com a máscara, sabe? Às vezes eu adoro fazer assim, no banho mesmo, rapidinho. O cabelo já fica cheiroso. Bem do jeitinho que eu gosto. Hoje eu vou passar o sérum, vidas, esse sérum capilar aqui da Belo Fio, que eu adoro. Deixa o cabelo super brilhoso. Vocês vão ver, o cabelo fica, tipo, um brilho, nossa, maravilhoso, sabe? Aí eu dou um bump dele, às vezes dois, e passo normal. Então, vamos lá. Bom, vidas, aparecendo aqui toda acabada, só pra me despedir de vocês e passar aquele recadinho, né? É, pra quem não tem dinheiro pra comprar máscara mais cara, gente, não deixe, sabe, de fazer. Mesmo com essas baratinhas, olha como fica bem melhor do que só lavado com shampoo e condicionador. Fica muito melhor. Eu, quando eu lavo só com shampoo e condicionador, meu cabelo até fica legal, mas não se compara com os dias que eu passo, pelo menos, uma escala, sabe? Pra mim, pelo menos, dá muita diferença. Tudo bem que eu tenho umas máscaras mais carinhas. Quando eu falo mais carinhas, é pro meu bolso. R$30,00, pra mim, eu já considero meio cara. Mas tem gente que considera cara só a partir de R$100,00, né? Mas, pra mim, R$30,00 já me dói um pouco. Mas, eu já tratei meu cabelo com máscara cara, com máscara média, com máscara barata. E, em todas as vezes, eu vi resultado, tá, gente? Então, não deixe de fazer só porque você usa uma máscara baratinha. Até porque, mesmo se eu acho que se eu ganhasse super bem, eu continuaria apostando na máscara escala, nessas máscaras baratinhas, porque eu vejo resultado e é super facinho de fazer. Então, espero muito que tenham gostado. Se gostou, se inscreve, deixa o seu like. Um beijo e até o próximo!